Vamos lá. Mareio, passar mal, enjoar. Cada um chama de um nome diferente. Quem já passou por isso não esquece nunca mais e tem gente que nunca navegou, mas tem medo que isso possa acontecer. Independente das experiências e dos nomes, a grande pergunta que fica no ar é como evitar? Eu pessoalmente já ouvi trocentas dessas fórmulas mágicas infalíveis, desde comidas a remédios até mentalizações e já vi literalmente centenas de pessoas colocando isso em prática, desde calmarias nos trópicos até tempestades terríveis num frio de racha. A primeira coisa que eu posso afirmar sem medo de errar é a seguinte, não existe fórmula mágica que funcione para todo mundo. Cada organismo é diferente, cada pessoa reage de uma forma diferente. Então aqui nesse vídeo eu vou discutir um pouco das minhas observações e das minhas experiências para tentar ajudar aí diferentes pessoas a passar por essa situação. Sejam muito bem-vindos ao canal Amoza Arpins. Eu sou Charlie Flech, mergulhador, biólogo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. E se você gostar do vídeo, já sabe, dê seu joinha, compartilhe, deixe comentários e dicas aqui abaixo que além de me deixar muito feliz, vai ajudar o Amoza Arpins a crescer. E se for a sua primeira vez navegando aqui pelo canal e você quer aprender sobre navegação e se desenvolver, dê uma olhada nos conteúdos disponíveis e se gostar do que vir, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Algo que eu acho fundamental deixar claro nessa questão do mareio desde o princípio é o seguinte, a grande maioria das pessoas que passa mal fica com um sentimento de vergonha e constrangimento muito forte. Mas na grande maioria dos casos, essa situação de mareio está fora do controle da pessoa. Portanto, não tem nada que seja um demérito, não há nada de que se envergonhar. E por outro lado, também, a pessoa que não passa mal também não fez algo pelo seu mérito. Não há nada de que se orgulhar por não ter passado mal. Então, regra número 1 é, quem não passa mal, cuida de quem passa mal. Piadinha, tirar sarro, está totalmente fora de questão. E digo mais, já vi muita gente experiente com anos de navegação e milhas e milhas e milhas no seu cinturão que quando encararam algo ali pesado, de verdade, passaram mal. Mas passaram mal, ficaram verde de tanto vomitar e virava com constrangimento e falava É, isso nunca tinha me acontecido. A minha mostragem certamente não é conclusiva, mas tem um padrão muito claro que se estabeleceu aí. De todas essas pessoas com quem eu já estive a bordo, uma pequena quantidade é tão sensível que passa mal até com um pequeno movimento do barco ainda em porto. E uma pequena quantidade no outro espectro é bastante resistente. E mesmo com o mar brabo, a pessoa se vira muito bem. E uma porcentagem ainda menor dessa galera que se dá bem, são as pessoas que eu chamo de imunes. Quer dizer, seja lá o mar que for, a pessoa nem sequer reduz o apetite. É capaz de comer uma feijoada e fica tranquilo. Mas atenção, fora esses dois extremos, todas as outras pessoas, em algum momento, conforme o mar engrossa, vão começar a cair uma por uma por uma por uma. Existem explicações diferentes para o que causa o mareio. Tem gente que diz que é psicológico, tem gente que diz que é fisiológico. Eu acredito que é uma combinação das duas coisas. Na parte fisiológica, que tem a ver com o funcionamento do seu corpo, esse efeito do mareio está diretamente ligado ao movimento do barco que causa acelerações e desacelerações ao corpo. E quanto maior o mar, quanto mais grosso o mar, mais intensos os movimentos e maior esse efeito. Na parte psicológica, eu acho que o medo é o maior fator. E eu acredito muito que o medo é o temor pelo desconhecido. E também, quanto mais o mar engrossa, mais o movimento do barco aumenta, mais o medo do desconhecido está presente. Mas o fato é que, uma vez de volta à Terra, tanto a parte fisiológica, do movimento intenso, quanto do psicológico, que é o medo do desconhecido, acabam. E o mareio também acaba. Mas tem um padrão interessante que eu notei, que é o seguinte. Quando a gente passa numa travessia longa, acima de uma semana, que fica totalmente em alto mar, a grande maioria das pessoas experimenta uma redução muito intensa no efeito do mareio depois de 3 a 5 dias. Quer dizer, o corpo começa a se acostumar com essa movimentação e a mente também começa a se acostumar, começa a ter familiaridade. Então, esses dois efeitos psicológico e fisiológico se reduzem drasticamente. Tá, mas o que fazer, então, em navegações curtas, como algumas horas ou até pouquinhos dias, que é o que 99% das pessoas que vão para o mar vão vivenciar? Então, é o seguinte. Eu acho que, a menos que você seja o monge do Templo Shaolin, você não vai, ali, só pela mentalização, cuidar do seu lado psicológico. Então, o que eu vou focar nesse vídeo aqui são as dicas e os efeitos e uma discussão sobre a parte fisiológica. Então, a primeira dica vai para os passeios, por exemplo, esses passeios de escuna, em destinos turísticos de mares tranquilos e quentes, ou então de passeios de mergulho, que é o seguinte. A pessoa vai para um destino para ficar curtindo com o barco e volta ou segue adiante para um próximo destino. O que acontece? A pessoa vai a bordo, o mar está calmo, nenhum efeito de mareio, tudo tranquilão, lindo, paisagem, curtindo, ventinho, tudo lindo, tudo certo. Mas o barco chega no destino, ancora, e aí começa a ter um movimento levemente diferente e é ali que o mareio pode começar. Então, o que aconteceu? Enquanto o barco navegava, ele tem um efeito estabilizador e ele tende a se mexer menos, mas uma vez ancorado, ele perde esse efeito do deslocamento, da sua estabilização, e passa a ter um movimento diferente e aí isso começa a sonar mareio. Então, uma solução que costuma funcionar para muita gente é ir para a água, fica boiando, porque ali o corpo só sobe e desce com o movimento das ondas, mas ele não tem uma aceleração, desaceleração, o corpo não fica sendo jogado de um lado para o outro. Isso costuma ter um efeito muito bacana. Mas atenção, muito cuidado, porque eu já vi muitas vezes acontecer que as pessoas que ficam mais afetadas com isso acabam passando o dia inteiro na água para poder não ficar no barco e não ficar passando mal, mas se esquecem de se proteger do sol. Geralmente, isso é num destino turístico e geralmente é num dia de sol, o que acontece é a pessoa frita e fica com queimaduras bastante fortes. Então, acho que algo que vai ajudar bastante também é o vídeo que eu fiz sobre astronomia que fala sobre como se proteger do sol. O vômito costuma marcar o início de uma fase de intensificação do mareio, mas ele raramente acontece assim de repente. Tem gente que fala que depois que vomita melhora, mas a grande maioria das pessoas fala que depois que vomita piora. E é difícil, a cada passo que o mareio vem piorando, é difícil de você regredir para um estágio mais ameno. E muita gente relata que existem situações, existem ações, existem coisas externas que fazem com que isso se agrave. Então, cabe a você, uma vez a bordo, ao máximo possível se perceber e entender que tudo o que você fizer pode estar contribuindo para uma piora. Muita gente relata que o estômago fica muito sensível. Então, se você acaba comendo um pouco mais do que devia, o estômago já não aceita mais e põe para fora. Mas um pouco de comida está legal. Tem gente que fala que certos tipos de comida pioram, como por exemplo, coisas gordurosas, e tem gente que fala que o café piora. Mas atenção, lembre-se que chocolate é praticamente gordura pura. E outra coisa também que costuma piorar muito é chegar a bordo de ressaca. Tem gente que fala que se concentrar com algo na sua frente, como ler um livro, assistir um vídeo ou até ficar praticando nós, também traz um efeito imediato de piora. Então, cabe a você perceber se isso está acontecendo e interromper imediatamente essa ação. Mas eu tenho a impressão que o que mais agrava a situação de qualquer pessoa é ir para a cozinha, cozinhar. Embora eu ache que essa é a atividade mais importante a bordo, como eu comento lá no vídeo de cozinha, é preciso ter muito cuidado e é preciso estar com muita segurança antes de atacar essa atividade da comida. Legal. Mas e os remédios? Eu tenho aqui para mim que os remédios apenas trabalham, apenas afetam a sensibilidade de cada pessoa. Por isso que eu comecei o vídeo falando de prevenção e de auto-percepção. Então, se você é muito sensível, o remédio te desce para um nível de menor sensibilidade. Se você é menos sensível, para um nível menor ainda. Mas algo que parece ter um consenso geral é que uma vez que o mareio comece, o remédio, mesmo que você tome remédio, ele já não faz a pessoa retornar mais. Ele perde muito a sua eficiência. E outra coisa que a gente tem que se lembrar é o seguinte, a grande maioria dos remédios, a anti-mareio, são comprimidos para tomar vioral. Se você está vomitando, ele não para mais o estômago e o corpo não consegue mais absorver. Tem gente que fala aí que gosta bastante de um tipo que é um adesivo, que você coloca aqui atrás da orelha. Então, ele vai estar ali liberando a substância que vai fazer o efeito, o anti-mareio, mesmo que você esteja, então, vomitando. Mas o mais importante de tudo é ter consciência que você, tendo remédio ou não tendo remédio, você tem que trabalhar nessa auto-percepção e nessa prevenção. Mas atenção! Quanto maior a dose do remédio, mais efeito ele faz. Mas a grande maioria deles tem um efeito colateral que é sonolência. Então, quanto maior a dose, mais sonolência ele dá e a pessoa pode até não passar mal, mas ela fica muito afetada, ela atrapalha muito a capacidade da pessoa viver, agir, curtir, navegar, colaborar, enfim. Então, é o seguinte, você com certeza vai ouvir gente falando que não, que o tal remédio não dá sono, não, porque o melhor é o outro ter remédio, não, porque o melhor é o tal, o tal, o outro, não sei o que. Eu afirmo também uma coisa, não existe um remédio que funcione igual para todas as pessoas. Todo remédio dá sono em alguém. Eu já vi gente testar de tudo, que é coisa, que contaram que era assim, que era assado, gente com muita sensibilidade e testava, então, com nova esperança, que finalmente, poxa, então se a pessoa falou que não ia dar sono, não, agora vai dar sério, e sono e tal, e dificuldade. Então, assim, o importante é experimentar, experimentar, e não aceitar a palavra de ninguém como algo definitivo. E para você, então, que está esperando uma recomendação de remédio, é óbvio que eu não vou dar nenhuma recomendação. Você tem que procurar alguém profissional da medicina, que vai poder te indicar aí as melhores opções para você. Mas atenção, qualquer um desses profissionais que não navegar, possivelmente não vai te dar a melhor recomendação. Tem gente que fala que gengibre, maçã ou azeitona, ajudam a reduzir o efeito do mareio, uma vez que ele se instaura. Mas cuidado aí, eu conheço gente que não consegue nem ver nenhuma dessas coisas pela frente, porque ficou insistindo, insistindo, achando que isso ia ajudar, no fim não ajudou, e tem a lembrança ali dessas coisas junto com o mareio. Então assim, experimente as coisas que você acha que deve experimentar, mas vai aí com moderação. Eu tenho minha convicção de que passar frio agrava muito o efeito do mareio. E para ajudar com essa questão do frio, recomendo que assista lá o vídeo de como não passar frio. Mas a questão que acontece é a seguinte, a pessoa começa a marear, ela costuma ir para o lado de fora, para tomar um vento, ou alguém fala, ou a pessoa mesmo sente o instinto que ela tem que tomar um vento. Isso ajuda bastante. Só que aí começa a ter borrifo, começa a anoitecer, sei lá, o vento começa a mudar, mas ela começa a perder calor, começa a se resfriar. Só que ela está ali cada vez mais piorando, nessa questão do mareio. Aí alguém fala assim, pô, mas você não está com frio? A pessoa está começando a dar sinais. Ela diz que ela fala, não, não, estou bem, estou bem, estou bem. Então assim, muitas vezes as pessoas começam a ter um comportamento um pouco estranho, ou começam a molhar, e você fala, pô, você está se molhando todo aí? Não, não, estou bem, estou bem, estou bem. Esse estou bem aí com muita ênfase, geralmente é um sinal de que a pessoa está mareando. Lembra que ela está ali envolvida com, isso envolve um pouco do constrangimento, vergonha, a pessoa fica resistente, e ela também não gosta daquela situação. Então ela está lutando para sair daquilo lá. Mas assim, muitas vezes ela tem que ser ajudada. Porque mesmo que você fale, ó, seguinte, corre lá, pega um casaco, pega, se proteja melhor, a pessoa sabe que se ela descer de novo lá para baixo no barco, aquele ambiente fechado, sem o vento, aí ela vai ficar mal. Então a gente tem que ter essa atenção para ajudar as pessoas, para oferecer se elas precisam de ajuda. Lembra da questão que eu comentei, que tem gente que fala que vai fazer nó, lei e tal, acaba piorando, acaba se sentindo ainda mais mareada? Quando a pessoa está ali mareada mesmo, quando já se iniciou esse processo, só ela ter que pegar um casaco, se vestir, amarrar um tênis, já é algo bastante difícil, bastante desafiador. Então cabe a nós, pessoas que estamos ali observando e atentas, ajudá-los e ajudá-las para que passem por essa situação, oferecer para pegar o casaco, oferecer para vestir a pessoa. Lembre que essa atividade, esse trabalho em equipe é fundamental e eu também falo sobre isso, sobre os turnos, sobre os cuidados, no vídeo sobre turnos em travessias. Beleza, mas e quando a casa cai, quando a pessoa está ali acabada, tem gente que chega a sofrer tanto, que entra num estado quase de uma coma alcoólica, não é uma coisa que falta força, falta a pessoa, parece que não é mais dona de si. Então o que fazer nesse caso? com certeza se acontecer com você ou com alguém do seu lado, vai ter uma enxurrada de palpite, que eu falo, não faz isso, não faz aquilo, não deita, não levanta, não pula, fecha, fecha o olho, fica na luz, fica no vento, fica deitado, fica... Então assim, é uma confusão de palpites ali, de gente, inclusive falam coisas conflitantes. Mas tem que sempre lembrar que o quê? que muita gente já passou por isso e está dando a sugestão que funciona para ela. Mas assim, é igual eu pegar os meus óculos e der para você e falar, usa meus óculos, eles são tão bons para mim. Então assim, no final, o que eu digo para as pessoas? Nesse estágio inicial, eu recomendo que cada pessoa sinta o que o corpo pede. Tem gente que o corpo pede para deitar, tem gente que o corpo pede para ter mais atividade, para distrair o cérebro e conseguir sair daquilo. Enfim, mas assim, eu acho que nessa fase inicial, o corpo costuma ser sábio e as pessoas então vão naturalmente para um estado, para um lugar, para uma posição que vai trazer maior conforto. Eu acho que inicialmente é isso que deve ser feito. Mas eu chamo a atenção para ter muito cuidado no seguinte, numa travessia longa de muitos dias, muitas vezes eu já vi gente fazer, então o que o corpo pede, mas aí o corpo começa a pedir algo que não condiz mais com o que vai ajudar a pessoa a se recuperar. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outro dia. Espero que essas dicas tenham ajudado e que os passeios e as navegações sejam aí as coisas e as formas mais proveitosas possíveis. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.